Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, a sua revista eletrônica com os principais destaques da Assembleia Legislativa. Aqui você fica por dentro dos debates, dos projetos aprovados e das decisões que impactam na vida dos catarinenses. Então, vamos dar uma olhadinha nos assuntos dessa semana? Definido o cronograma de tramitação da reforma da Previdência dos Servidores Públicos do Estado. Cinti apresenta propostas para plano e cargos de carreira do Magistério. Semana de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes é tema de mesa redonda na Assembleia Legislativa. Governo encaminha propostas de reajustes salariais para educação e segurança pública. Fique com a gente, o Redação Final já está no ar. Nessa semana, em reunião conjunta, as comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e de Trabalho aprovaram o cronograma de tramitação da reforma da Previdência. A matéria deve ir à votação em plenário na primeira semana de agosto. O cronograma inicial definido pela presidência da Assembleia Legislativa recebeu uma alteração em relação à ordem da realização da audiência pública e entrega de requerimentos e emendas. Durante a discussão, a maioria dos parlamentares defendeu a realização de audiência pública antes da apresentação de emendas, para que os servidores públicos do Estado possam se manifestar sobre o projeto de origem do governo. Ficou definida a inscrição de órgãos que vão se manifestar nas audiências públicas até às seis horas da noite do dia 12 de julho. No dia seguinte, uma reunião extraordinária mista que vai definir a minuta para a audiência pública. Já no dia 19, ocorre a reunião e no dia 22, encerra o prazo para manifestações, diligências e recebimentos de emendas às propostas. E nesse mesmo prazo também já aprovamos hoje os requerimentos de diligência a todos os poderes constituídos, para que eles ouçam os seus servidores e façam chegar até essa casa, dia 22 de julho, das suas sugestões para a reforma. O líder do governo defendeu a tramitação e afirmou que o projeto já foi amplamente discutido. Segundo o deputado José Milton Schaefer, a reforma já é assunto no parlamento há mais de um mês e o período total deve chegar a 60 dias, até a aprovação, incluindo a primeira proposta e essa nova remetida ao parlamento catarinense. O prazo para que as matérias sejam votadas é de 30 dias. A data prevista é 4 de agosto. Esse cronograma é democrático, vai proporcionar a participação das entidades e de toda a sociedade catarinense. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Santa Catarina apresentou as propostas da categoria ao plano de cargos e carreira do magistério. O coordenador estadual do sindicato, Luiz Carlos Vieira, apresentou a tabela atual do plano de cargos e salários dos professores com as diferentes faixas de remuneração e expôs o que pelos estudos do sindicato precisa melhorar. Nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras em educação, nós sempre buscamos apresentar uma proposta de plano de carreira do magistério de Santa Catarina para o governo do Estado que pudesse nos dar condição de sobrevivência, sustentabilidade e também, não só a garantia do emprego, mas também a nossa sobrevivência e, principalmente, a qualidade na educação. No mês passado, o governo anunciou que nenhum professor que tenha curso de graduação e cumpra 40 horas-aula por semana receberá menos que R$ 5 mil de salário. Mas Vieira destacou que esse valor se trata de remuneração total, incluindo benefícios. Ele quer reforço no piso da categoria e no plano de cargos e carreira. Entre outras reivindicações, o Sinti pede um reajuste de 17,54% no piso salarial, que hoje não chega a R$ 3 mil. Santa Catarina, o valor é de R$ 7.730 por aluno. E tem um piso hoje de R$ 2.834 mais a complementação da R$ 2.886. O Maranhão tem um valor aluno de R$ 6.871 e tem um piso de R$ 6.358 para o professor com graduação. O Ceará tem um valor aluno total de R$ 6.350 e tem um piso de graduação, para quem é graduado, de R$ 5.069. Nós estamos falando de estados que tem um IDH menor, nós estamos falando de um estado que tem um PIB menor, nós estamos falando de um estado que tem um custo aluno menor. Outra proposta é um aumento de R$ 12 para R$ 25 no valor diário do Vale Refeição, que não é reajustado a 10 anos. O sindicato também quer servidores efetivos nas funções de orientador de laboratório e de leitura e de segundo professor em sala de aula para o atendimento de pessoas com deficiência. O SINTE pede ainda mais incentivo para que os professores façam mestrado e doutorado. De acordo com Vieira, a maioria só faz curso de especialização porque a diferença de remuneração salarial para quem opta pelo mestrado é de pouco mais de R$ 20. Outra reivindicação é o pagamento de gratificação sobre dedicação exclusiva e para quem dá aulas em locais de difícil acesso. Nós estamos pedindo aqui algo viável, apresentando uma proposta que com certeza poderá, o governo poderá implementar a qualquer momento que ele queira e contemplar aquilo que ele está falando aí também na mídia e nas redes sociais. A presidente da comissão, deputada Luciane Carminati, reforçou que o governo do estado tem condições financeiras de melhorar a carreira dos profissionais em educação. Nós precisamos aumentar os investimentos em educação. Por quê? Porque em junho deste ano nós tivemos 41,9% de arrecadação a mais do que no ano passado. Os dados aqui divulgados hoje. 41,9% arrecadação maior do que junho do ano passado, Vieira. E 21% em relação a 2019, que era antes da pandemia. É só o governo decidir que tem recurso para melhorar a carreira. O prazo para a finalização dos trabalhos da comissão encerraria nesta semana, mas foi prorrogado pelos parlamentares por mais 15 dias. Tempo que, a partir de agora, será usado para a elaboração do parecer final pelo relator, deputado doutor Vicente Caro Prezo e a apresentação de um anteprojeto ao governo do estado, contendo as alterações no plano de carreira do magistério e aprovadas pelo colegiado. E falando em cargos e salários, os professores e servidores da segurança pública devem ter reajustes na remuneração. O executivo encaminhou duas propostas na Assembleia nesta semana. São duas matérias distintas. A proposta de emenda à Constituição sobre o reajuste salarial de professores e um projeto de lei complementar para a recomposição aos profissionais da segurança pública. A aplicação será escalonada a partir deste ano e em 2022. Duas áreas sensíveis do serviço público vão ter aumento salarial. A proposta de emenda à Constituição, PEC, que garante remuneração aos professores, foi entregue na Assembleia Legislativa. Ela assegura rendimento mínimo de R$ 5 mil aos profissionais. A valorização será aplicada a servidores do magistério que são graduados. Mas esse rendimento pode alcançar níveis de até R$ 10 mil. A medida vai beneficiar mais de 48 mil professores, entre ativos, inativos e temporários. Isso representa aumento no primeiro passo para mais de 60% da nossa carreira, que está entre 70 mil profissionais. Nós temos 42% dos servidores efetivos ativos no Estado de Santa Catarina, então é super expressivo a educação catarinense. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, também realizou a entrega oficial do Projeto de Lei Complementar, PLC, que garante a recomposição salarial aos servidores da segurança pública. Neste rol estão policiais e bombeiros militares, policiais civis e funcionários do Instituto Geral de Perícias. Nesse quesito, o rendimento mínimo deve ser de R$ 6 mil. Para a PM, a entrega do PL significa um avanço para a corporação. A forma como foi planejado, dentro do que era possível, nós concedemos um percentual maior à nossa base, recuperando a nossa base, e um percentual menor ao nosso efetivo superior, justamente para que nós trouxéssemos uma equidade, um tratamento diferenciado, aportando e recuperando o poder aquisitivo da nossa base. As propostas foram encaminhadas no mesmo período. Já a aplicação será em prazos diferenciados. Para a educação, há sim que passar pelo Parlamento catarinense. Já para a segurança pública, apenas no segundo semestre de 2022. E antes de apresentar as propostas, o governo realizou um amplo estudo, com as secretarias de Estado, da Fazenda, a administração e as pastas envolvidas. De acordo com o governo, o impacto financeiro pode ultrapassar a marca de R$ 1,2 bilhão. O governador destacou a importância da medida, já que além de beneficiar os profissionais, deve valorizar a educação e servidores da segurança pública, como estímulo para manter os padrões dos serviços já prestados. Isso é um fato histórico, um destaque para os profissionais da educação. Nós já temos movimentação, inclusive, de valorização até dos cursos de licenciatura, a maior procura nas universidades. Não diferente da segurança pública, que por um sistema diferenciado, a educação tem um regime especial, a segurança pública, a valorização se dá a partir de 2022, por conta das restrições de lei federal. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, que recebeu os documentos, reforçou a importância dessa ação conjunta e reafirmou o compromisso do Parlamento catarinense com a tramitação das matérias, que deve ocorrer de forma tranquila. Aquilo que se refere a ganho para o servidor é tudo muito tranquilo. somente ações mais polêmicas, como é o caso da Previdência, que também está tramitando bem aqui na casa, é que pode gerar alguma discussão, algum calor na sua tramitação. Esse que se refere a esta concessão de ganho no vencimento do nosso servidor, eu não vejo problema nenhum na sua tramitação. No próximo bloco, violência sexual contra crianças e adolescentes é debatida na Assembleia Legislativa. A programação faz parte da semana de enfrentamento a esse crime. A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma preocupação da Assembleia Legislativa. Nesta semana, quando é promovida a conscientização sobre esse crime, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente promoveu uma mesa redonda com a participação de lideranças que tratam sobre este tema em Santa Catarina e no Brasil. Uma das participantes do debate foi a delegada Patrícia Zimmermann, coordenadora estadual das Delegacias de Proteção a Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Crianças e adolescentes são extremamente vulneráveis. E mesmo em período de isolamento social, nós temos algumas situações bem pontuais, que são aquelas crianças que sofrem violência por alguém próximo a elas, então o isolamento as colocaria mais próximas ainda do agressor e sem chance de comunicação com o mundo externo e aquelas crianças que estão nesse período de isolamento com a internet aberta o dia inteiro e vulneráveis à interpelação de pessoas mal intencionadas. Então a gente tem crimes cometidos pelas redes sociais, pelas internets, de pessoas que expõem pornografia para a criança, de jogos que oferecem desafios, então os perigos são enormes. A chamada ciberpedofilia, quando o crime é cometido por meio da internet, é uma das principais preocupações da escritora e educadora Maura de Oliveira, que veio do Rio de Janeiro para participar do debate. Ela chegou a viver nas ruas durante a infância e foi vítima de pedofilia até os 16 anos de idade, quando conseguiu se livrar da situação de violência. Maura alerta para os riscos de não monitorar o que as crianças e adolescentes acessam na internet. Nós temos só no nosso país mais de 300 mil ciberpedófilos. Quem são eles? O pedófilo comum, que antes agia apenas fisicamente, hoje ele está sentado num sofá, na casa dele, abusando de um número infinito de crianças. E como as famílias podem prevenir este tipo de crime? Maura deixa uma mensagem para a população catarinense. É necessário que a família crie um vínculo de confiança, de amor, dando atenção, conversando com seus filhos, para que esse vínculo possa trazer para a criança a confiança de contar sobre o abuso. Nós temos aqui dados que são estarrecedores, aqui em Santa Catarina, por exemplo, nós temos um número de 3.800 notificações, mais ou menos, por ano, que significa em torno de 10 notificações diárias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, é um número inconcebível. Concurso público, reserva de recursos do orçamento do Estado e fundo estadual de assistência social. Foram temas debatidos durante a audiência pública no parlamento catarinense. A deputada Luciane Carminati, autora do pedido para a realização da audiência, destacou durante a abertura dos trabalhos a importância do aumento da equipe técnica na assistência social do Estado, tendo como foco a regionalização dos atendimentos. Representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a servidora Luciane Natalícia dos Passos antecipou quais são as próximas ações da pasta. Conversando com o secretário Claudinei, nós colocamos também essa demanda, como eu disse inicialmente, e ele autorizou que a gente pudesse fazer um processo seletivo, que a SDS fizesse um processo seletivo, está no RH essa demanda, para que nessa oportunidade, nesse momento agora, nessa conjuntura, já que nós não podemos fazer concurso público, que a gente minimamente aumente o corpo técnico da Dias e de toda a secretaria. E o secretário autorizou, então, a realização desse processo seletivo. Obviamente, a gente vai ter que ver a legalidade, né, Álvaro, de toda essa questão, mas o processo já está em andamento. Vânia Maria Machado, coordenadora executiva estadual do Fórum de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, apontou quais são os problemas encontrados por quem trabalha na área. Como estão os nossos trabalhadores do SUAS e as trabalhadoras? Estamos vivendo um difícil contexto, né, de intensificação de retirada de direitos e conquistas, com priorização da implantação de políticas de cunho ultraliberal, o desmonte do Estado, a disputa de recursos públicos e processos de privatização. As reformas trabalhistas e previdenciárias e a Emenda Constitucional 95 trouxeram impactos para o dia a dia dos trabalhadores e a pandemia ainda intensificou mais. além de uma completa sensação de desrespeito, né, e falta de valorização à vida humana, em detrimento dos interesses do capital. Solange Bueno, coordenadora-geral dos usuários do SUAS do Estado, reiterou a importância da garantia de permanência dos direitos conquistados. É crucial dizer que, aos poucos, a sociedade tem nos reconhecido e tentado nos devolver para nós aquilo que nos é necessário. E, para isso, é fundamental que exista recurso público, que o financiamento seja garantido, que seja colocado dentro do fundo de assistência social, o que é necessário para a execução da política pública. A presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, Maria Cláudia Goulart, criticou o formato das reuniões da Comissão Intergestores Bipartite, que tem como função articular e fazer a interlocução dos gestores municipais e estaduais sobre a política de assistência social. E a realidade é que, em todas as reuniões da CIVI, as pautas vêm sendo transferidas de uma reunião para outra. As plenárias têm sido uma repetição de pautas desde o seu início, pouco produtiva no sentido de deliberar e discutir, e o respeito ao espaço construído via regimento interno e a própria resolução do Estado, que define o fluxo, o grama que deve conter a CIVI, mas tem sido mais um momento de informe e repasse de informações. A transparência também foi um tema abordado. A Auditora Fiscal de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Vanessa dos Santos, questionou o modo como os recursos da assistência social são aplicados. Existem valores significativos parados nas contas da Secretaria que não estão sendo destinadas às demandas sociais. Então, me parece que não é só uma questão de ausência de recursos, não é só uma questão orçamentária, mas principalmente de gestão e de como esses recursos estão sendo alocados para essas demandas sociais tão importantes. Ao fim do encontro, a proponente do debate, a deputada Luciane Carminati, definiu como encaminhamento que os temas abordados durante a audiência serão enviados para a Secretaria de Desenvolvimento Social. E aqui na Assembleia Legislativa, não são só os seres humanos que são pensados. Exatamente, na pauta também os direitos dos animais. Os tutores de animais domésticos que forem flagrados cometendo maus tratos podem perder a guarda definitiva. A proposta que passou pela CCJ quer proibir que os acusados recuperem os animais já recolhidos pelas autoridades. A regra será aplicada em casos de denúncias, comprovação do crime quando a autoridade responsável faça o recolhimento dos animais. A legislação também vale para flagrantes de crime de isofilia. No âmbito da matéria, o que se pretende aqui é conceber que a pessoa que pratica maus tratos, uma vez receba de novo o seu animalzinho, é pouco provável que o proprietário ou tutor, se é que se pode designar alguém que maltrata um animal assim, ele não venha repetir atos de crueldade. Nós pedimos diligência para todos os órgãos do Estado, PGE, SDS, SDS, Polícia Militar, enfim, e todas as manifestações foram favoráveis. Em instantes, lei de diretrizes orçamentárias é aprovada em plenário. E ainda, deputados pretendem estender o prazo para a destinação de recursos do Estado para o enfrentamento da estiagem. Foi aprovada pelos deputados estaduais a lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2022. Elaborada pelo governo estadual, a LDO define quais vão ser as metas e as prioridades da administração pública estadual para o ano que vem. A estimativa é que Santa Catarina tenha quase 34,5 bilhões de reais no orçamento para 2022. Aproximadamente 3 bilhões de reais a mais do que o estimado para este ano. Durante a tramitação do projeto de lei, foram apresentadas pelos deputados um total de 62 emendas, das quais 28 foram acatadas pelo relator, deputado Marcos Vieira. Uma delas, prevê que os valores das emendas parlamentares impositivas enviadas aos municípios devem ser obrigatoriamente destinados exclusivamente às indicações definidas pelos parlamentares. Em caso de descumprimento, os valores deverão ser devolvidos ao Estado e o município fica impedido de receber novas emendas parlamentares impositivas enquanto a devolução não for realizada. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou a alteração numa lei com mais de 50 anos de vigência. Ela permite a ampliação no prazo de validade das certidões negativas de débitos estaduais. Na mesma reunião, o colegiado acatou a proposta relacionada à destinação de recursos para o enfrentamento da estiagem. A proposta prevê a ampliação de prazo de validade para negativas de débitos estaduais de 60 para 180 dias, seguindo o prazo praticado no âmbito federal. A medida deve favorecer o ambiente de negócios do Estado. Ampliar para 180 dias a validade de tais certidões contribuirá no processo de desburocratização e na busca do fortalecimento da economia em respeito aos princípios da livre iniciativa da atividade econômica. Os deputados também aprovaram um projeto de autoria do governo do Estado que dispõe sobre a transferência de recursos em caráter emergencial aos municípios atingidos pela estiagem no ano passado. O projeto permite que prefeituras continuem recebendo as verbas mesmo depois do término da vigência dos decretos de calamidade pública editados em 2020. A medida deve beneficiar os municípios de Bom Jesus do Oeste, Ipoaçu, Palmitos, Romelândia, Saltinho, Serra Alta e Sul Brasil. Diante desse cenário, concluo que o presente projeto de lei 0234.6 2021 na sua forma original não contém óbvices de ordem financeira e orçamentário que impeçam o prosseguimento da sua tramitação processual. E agora vamos falar de comunicação? A Assembleia Legislativa estreou uma coluna semanal em jornais impressos do Estado para apresentar os principais debates dos parlamentares. O espaço deve alcançar mais de 2 milhões de catarinenses. As notícias da Assembleia Legislativa mais próximas da população. O Parlamento catarinense deu início a um novo ciclo na hora de divulgar as ações em defesa dos catarinenses. Uma coluna semanal produzida por jornalistas da Agência de Notícias da Assembleia vai circular pelos 295 municípios do Estado. Isso será possível graças a uma parceria com a Associação dos Jornais de Interior de Santa Catarina a Dijore e a Associação de Diários de Interior a DI. Pela capilaridade dos jornais e a um convênio estabelecido com jornais de todo o Estado desde o lado extremo oeste passando ao extremo sul nordeste meio oeste Serra Catarinense é atingir o maior número de catarinenses possível. Somente a Dijore conta com uma tiragem semanal de cerca de 340 mil exemplares. A instituição comemorou a consolidação do convênio. A Assembleia Legislativa então terá uma nova ferramenta um novo canal de comunicação para fazer com que a informação do Parlamento chegue aos catarinenses. Já pela ADI cerca de 200 jornais vão levar as notícias do Parlamento catarinense de forma compilada. Com isso todas as regiões de Santa Catarina estarão abastecidas. O convênio já existe com rádio e com televisão agora ela chega com jornal pelo menos uma vez por semana ela vai estar publicada em jornais diários ou em jornais semanários. E em tempos de pandemia e de distanciamento social todas as plataformas serão beneficiadas com o convênio firmado entre a Assembleia Legislativa e as duas instituições que reúnem os principais jornais em circulação em Santa Catarina. Seja no jornal impresso seja no computador ou no smartphone as notícias da Assembleia Legislativa vão chegar para mais de 2 milhões e meio de catarinenses. E as primeiras notícias já foram publicadas nesta semana na coluna Notícias da Alesc. O presidente do Parlamento reforçou a importância dos cidadãos estarem atentos a tudo que é discutido e levado a votação na Assembleia Legislativa. A coluna vai ter mais esta ferramenta de oportunizar com que o cidadão catarinense conheça o trabalho das pessoas que ele depositou o voto na eleição passada. Este é o grande objetivo. E o Redação Final termina aqui. Continue conosco em nossas plataformas de comunicação site, rádio e redes sociais. A gente se despede com alguns dos cliques registrados pelos fotógrafos da Agência L. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto